E antes de contar essa música Eu vou dedicar Ao nosso anjo parangoleiro Rogério Abreu Que está orando por nós lá em cima Essa vai pra você, irmão Anjo parangoleiro Joga pra cima, parangolé! Joga pra cima, geral, vai, vai! Eu disse vai, vai, anjo parangoleiro Aqui na terra você foi um guerreiro Eu disse vai, vai, anjo parangoleiro Aqui na terra você foi um guerreiro Chega de tanta violência Será que a humanidade perdeu a noção? A cada dia vai uma vida A cada dia perdemos o irmão Ou chega de tanta violência Será que a humanidade perdeu a noção? A cada dia vai uma vida A cada dia perdemos o irmão E a mãozinha vai, vai, anjo parangoleiro Aqui na terra você foi um guerreiro Ele disse vai, 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 anjo parangoleiro Aqui na terra você foi um guerreiro Quem sabe um dia sairemos dessa situação E a paz e a felicidade reine todos os corações Quem sabe um dia sairemos dessa situação E a paz e a felicidade Ele disse vai, vai, anjo parangoleiro Ele disse vai, vai, anjo parangoleiro Aqui na terra você foi um guerreiro Ele disse vai, 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 anjo parangoleiro Aqui na terra você foi um guerreiro Apague as luzes Apague as luzes Eu quero escuridão Eu quero escuridão Por favor Os esquerdos, os cigarros em cima Câmeras fotográficas, celulares Em cima Geral, geral Pra cima Vamos marcar esse momento, rapaziada Esqueiro em cima Celulares Que lindo As câmeras fotográficas Isso, segura aí em cima, lindo Agora bate na palma da mão Cantem comigo Eu disse paz e união Paz e união Paz e união Paz e união Eu disse paz e união Paz e união Paz e união Muita paz Somos todos unidos pra sempre Rogério Abreu Que lindo, hein Rogério Abreu Rogério Abreu Paz e união